Boa tarde, começando mais um Radar, mostrando como foi o Festival Mapa de Todos, o encontro de vários músicos de várias partes da América Latina e também o momento de uma das bandas mais tradicionais e mais bacanas do Rio Grande do Sul subir o palco e mostrar o seu som, a Ultraman. Então tu vai conferir na sequência um programa inteirinho com a apresentação da Ultraman no Festival Mapa de Todos de 2013. Música É um picão, é qualquer macinata, é qualquer empolidão, é rosa Se vai beber, vem na brisa e o breu, e o tempo tão distante na porta bateu E vai atrás, conhece toda nada, a Viviane é a sua namorada De dia vai, perdendo o bom tempo, de noite a razão se joga pro sereno Música 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 Aquela nostalgia que contagia Gente que acorde ao seu lado alguém Gente que desprete ao seu lado ninguém Mamãe, que madruga com o neném Gente que tem tudo e gente que não tem Eu vou pra rua, vou ver o sol Jogar a minha risca e puxar o anson Cantar do asso rei, meu sol, todo poderoso Que é de graça, só graça pro povo Leio o jornal e até passo mal Caiu a casa de modário federal Moçal, capete internacional E a foto da madrame na coluna social Dia vai, não posso parar A tarde vem chegando, vamos lá A tarde chegou, eu quero o jogo certo Ouvido você e quem tiver por perto Andradas vão parar de mercado, uma crise Quando dá um bolo, um risco, tapa o couro piso Eu subo o meu rumo como castanheta Pra ver o pós-sono, pede de bandeja E a medida que escurece, no escuro eu posso ver Verdadeiro cego, aquele que não quer ver Carro demais, gente demais Consumo demais, a violência vem atrás Não posso comprar, então vou roubar A publicidade me faz desejar Chega de ódio, de conversa fiada Tem que viver a vida como agorizada A noite chegou, mas posso esperar Já sinto aquele cheiro no ar Só você Bom demais, que diante eu sou Ladies Ladies Oh Lelê Oh Lelê Oh Lelê Oh Lelê Se eu não aguento, a polícia eu me sinto Não parar a morra no primeiro tempo Atenção que tá por vir Não é considerável o menor assistir Ai, descota a polícia Álcool, droga, violência O sujeito tá sujeito a tudo Abuso e uso Cego, surdo e mudo Cidadão, sangue bom, tá no chão Sabe o que quer Curtir a balada, venha como vier Sorraia, minha noite foi demais Hoje ia me dar até mais Oh Lelê Oh Lelê Oh Lelê I know É isso aí, rapaziada Essa é a rádio O NTM é mistério Até as quatro da manhã com vocês E hoje o programa só tem Ela porque A todos os compostores Façam demais Essa vai nos tempos velho 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 Calma, calma, pete Nesse verão Chuva Miúda Não molha O coração Grama Grama verde Nesse verão Chuva Miúda 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 Não molha O coração O vento Lava o pensamento É a culpa É a culpa No ar Quando eu toque com o vento Sul Sambicom Ela Meus anseios da verdade Andar na chuva Andar na chuva Ter sonhos bons Gastar com ela Andar na chuva Ter sonhos bons Grama Grama verde Nesse verão Estilo bebeu Chuva Miúda Não molha O coração Todo mundo que eu tenho Quero vigilar Grama É O Verão Chuva Miúda Chuva Miúda Não Não molha O coração O Temo O vento O vento O ar O 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 Contato o sul, só vim com ela Meus anseios da verdade Na hora da chuva teve sonhos bons, restou com ela Na hora da chuva teve sonhos bons, restou com ela Vento fora leva a minha esperança pro ar Mano, tu que contato o sul, só vim com ela Meus anseios da verdade, na hora da solidar Na hora da chuva teve sonhos bons, restou com ela Na hora da chuva teve sonhos bons, restou com ela Na hora da chuva teve sonhos bons Irmãs de Quinteto Pacífico 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.